Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um empréstimo para a Ucrânia de 35 bilhões de euros anunciado pela União Europeia e de como a Rússia está ajudando a pagar pela defesa ucraniana. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta sexta-feira, 20 de setembro, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, esteve mais uma vez em Kiev, onde se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky. Durante o encontro, fez o anúncio que a Ucrânia tanto esperava, a confirmação de um empréstimo de 35 bilhões de euros, o equivalente a quase 40 bilhões de dólares, ou quase 212 bilhões de reais. Esse empréstimo faz parte de uma iniciativa que foi combinada pelo G7 no encontro realizado em junho na Itália. Durante aquele encontro, o G7 concordou em criar um fundo de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia. No entanto, apesar da decisão favorável, a aprovação do empréstimo encontrou muitos obstáculos, com os países discutindo quanto caberia a cada um. Inicialmente, a proposta envolvia 40 bilhões de dólares divididos igualmente entre os Estados Unidos e a União Europeia, com o Canadá, Japão e Reino Unido se comprometendo a dividir os 10 bilhões restantes. No entanto, os Estados Unidos levantaram algumas barreiras, exigindo garantias de que os ativos russos congelados na Europa permaneceriam congelados a longo prazo. E por isso, para encurtar o caminho, a União Europeia decidiu aumentar a sua participação, elevando a sua fatia para os 35 bilhões de euros, com a condição de que os Estados Unidos, até o final deste ano, aprovem a sua contribuição de 20 bilhões. E assim, com esse bloqueio burocrático finalmente contornado, Ursula von der Leyen anunciou nesta sexta a liberação do empréstimo, com uma surpresa extra muito positiva para a Ucrânia. Ao contrário do que tinha sido dito inicialmente, que os fundos desse empréstimo só poderiam ser usados pela Ucrânia para o reforço de infraestruturas civis, como as centrais elétricas e de aquecimento destruídas pela Rússia. Agora, no anúncio feito em Kiev, Ursula von der Leyen deixou claro que a Ucrânia poderá usar os fundos da maneira que quiser, o que inclui a compra de armas e munições, para se defender da invasão. Mas há ainda um outro detalhe curioso que faz toda a diferença para a Ucrânia com relação a esse empréstimo. Os juros do empréstimo serão pagos pelos lucros gerados pelos ativos russos, que estão congelados na Europa desde o início da invasão. Com todo o empréstimo tendo como garantia, os mais de 200 bilhões de euros em ativos russos congelados. Portanto, basicamente, quem está facilitando, garantindo e pagando juros do dinheiro que a Ucrânia usará para comprar armas para se defender da Rússia, é a própria Rússia. Os ativos russos, propriamente ditos, continuarão congelados e, por enquanto, não serão tocados. Mas é importante ressaltar o, por enquanto, com muitos legisladores europeus defendendo que esses ativos devem ser vendidos ou diretamente transferidos para a Ucrânia, para financiar o seu esforço de reconstrução e de defesa diante da invasão. Como todos sabem muito bem, as guerras são estupidamente caras, tanto a nível humano, como também a nível financeiro. Quando a Ucrânia anuncia a interceptação bem-sucedida de um míssel balístico russo, essa interceptação custou, no mínimo, 3,5 milhões de dólares, que é o preço de um míssel PAC-3 do sistema Patriot de Defesa Antiaérea. Isso sem contar os gigantescos danos que a Rússia está causando nas cidades e nas infraestruturas ucranianas, com diversas fontes relatando que, em pouco mais de dois anos e meio de guerra, a Rússia já causou um prejuízo de quase meio trilhão de dólares na Ucrânia, com os russos destruindo pontes, indústrias, cidades e infraestruturas vitais, como barragens e hidrelétricas. Portanto, para conseguir se defender, a Ucrânia precisa de dinheiro para comprar armas e munições, e para continuar existindo e funcionando como país, a Ucrânia precisa de dinheiro para reconstruir as suas infraestruturas, conforme a Rússia as vai destruindo. E é por isso que há cada vez maior pressão internacional para que os mais de 200 bilhões de euros em ativos russos congelados na Europa sejam usados para financiar a defesa e a reconstrução daquilo que a Rússia está destruindo. Com esse empréstimo europeu de 35 bilhões de euros garantido pelos tais fundos russos, sendo visto como um primeiro passo importante no sentido de dar à Rússia a responsabilidade financeira pela guerra de invasão e conquista que lançou contra a Ucrânia. Os russos, obviamente, reagiram com fúria e indignação, com Maria Zakharova, porta-voz do Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros, dizendo recentemente que aquilo que a Europa está fazendo é, pura e simplesmente, um ato de roubo. As leis internacionais permitem, em caso de sanções aprovadas de forma comunitária, o arresto de bens pertencentes a grupos, pessoas e até mesmo de países inteiros associados com ataques e atos hostis. Por isso, o congelamento de bens e o uso do lucro gerado por esses bens em proveito da nação agredida é um conceito previsto no direito internacional. Mas a venda de bens congelados ou a transferência da posse de bens para a nação agredida esbarra no vácuo legal, com nenhuma lei internacional prevendo tal ação. E por isso, ao menos por enquanto, a Europa se limita a usar os lucros gerados pelos ativos russos congelados para financiar e garantir empréstimos para agilizar a defesa da Ucrânia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Estou aqui hoje, querido Volodymyr, para dizer-vos e para dizer às pessoas da Ucrânia que a União Europeia está aqui para te ajudar nesta desafio, para manter as luzes, para manter as suas pessoas calmas, como o vento está apenas ao redor, e para manter a sua economia em frente, como você luta pela sua sobrevivência. Estou feliz de anunciar que hoje a Comissão tem aprovado propostas que irá permitir a União Europeia para lutar 35 bilhões de euros do G7. Isso é um grande passo em frente. Nós estamos agora confiáveis que podemos dar esse alimento a Ucrânia muito rápido. Um alimento que é abrigado por os ventos de investimentos de investimentos imobilizados russos. Um alimento que é 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 um Obrigado.